Isso é bizarro. E daí o que acontece? Esse dinheiro que está indo, então, para o mercado acionário está justamente valorizando as empresas que estão bem posicionadas numa época de pandemia, que são essas de larga escala, de venda online, que é a do Bezo, enfim, companhia. E o ponto é, a fortuna deles está valorizando pela valorização do mercado acionário. Só que isso tem um cara que está injetando, um cara, não tem um ente que está alimentando esse sistema com dinheiro da conta, que é a estatal do dinheiro americano, que se chama FED. Então, todo o país tem a sua estatal do dinheiro. Eu não digo a que produz as moedas. No Brasil tem a que produz a moeda também, que é a casa da moeda. E tem a estatal do manejo do dinheiro. E a mesma razão pela qual a estatal local que fornece energia, água, ou o que for, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não funciona, é a mesma razão pela qual o FED não funciona, o Banco Central não funciona. E é ele que alimenta todo esse círculo vicioso que deixa os ricos mais ricos, enquanto põe a conta para os mais pobres. E daí os caras vêm e me chamam isso de capitalismo, de livre mercado. Isso é uma piada. E é isso que me deixou tão brabo com o Great Reset. Primeiro, assim, os curadores do World... Como é que se chama? O WDO, não é? World Development... Não, World Economic Forum. O Fórum Econômico Mundial, sim. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, curadores... Eles têm uma parte de parceiros e curadores. Quem é um dos curadores deles? É o Imperial College. É o cara... É dos caras que fizeram essa coisa absurda, tirada da cabeça de um técnico dos lockdowns. Eu vou falar. Nem ele seguiu o negócio, mas o ponto é, tipo, se tu for olhar o site... Ele foi para trair a esposa. Ele foi para trair a esposa. Pegar uma mulher casada que não era bonita. Não era bonita. Não vale a pena quebrar o lockdown. Bom, o valor é subjetivo, né, Júlio? Ah, exato, exato, exato. Não é nada, não é nada. Vamos falar sério. Não é nada, não é nada. A verdade é que eu vou falar. Não, estou brincando. O que eu ia comentar é que esses caras todos, eles estão lá no site do... Vai estar tudo nos show notes. Mas eles estão no site dizendo que o capitalismo tem que ser alterado. Tem que ser resetado. Porque o capitalismo não se preocupa em criar uma economia que inclua todos. E... É tipo... É um tapa na nossa cara. Porque quem organiza esse fórum global e quem está lá são os presidentes de bancos centrais, os presidentes das corporações mafiosas chamados estados. Eles que estão lá se reunindo e dizendo que o livre mercado não funciona. Só que quem não deixa o livre mercado funcionar são eles. É ridículo. É ridículo. É tipo... Ah, isso é para quem reclama que eu não fico pistola há muito tempo. Tá, hoje eu estou porra da cara com essa merda desses tecnocratas. Eu acho que é eu. O Paulo pica pistola só quando eu estou no episódio. É, é. É, é. Tchau, tchau.